A peleu estava em partido, em geral, é para desglosá-lo, por suposto, mas eu sinto desde aqui que o Fluminense foi mais. Quando nós jogávamos contra o River, eu lhe disse que... Em certa altura. E aí a gente vai ver nesse vídeo os periodistas abatidos e outros dando até palminhas para os nossos jogadores aí, no caso, os jogadores do Fluminense, que jogaram uma grande partida mostrando aí todo o dinizismo. Tudo isso aqui no vídeo. Mas antes, aquele esquema, né? Dá o like, vai lá, se inscreve no canal para você ficar sabendo desses conteúdos que a gente coloca por aqui. Vai no sininho, porque aí você fica recebendo essas informações, as notificações. E não esquece, hein? O que você achou do jogo? Dá aquele comentário, conta pra gente o que você achou aí dessa grande final no Maracanã, Libertadores e o Flusão Campeão. Agora, bora pro vídeo! Acalhamos continuidade. Em breve, no estúdio, também conectamos. Em Buenos Aires, que está Catabonadeo, que está Beloronati. Grande despliegue desde aqui. Reciém, Mariano Almada, fazendo todas as notas em campo de jogo. Lamentablemente, para o hincha de Boca, para o plantel de Boca, se le escapou o que era a séptima. La peleou, estuvo em partido. Em general, é para desglosarlo, por supuesto, pero siento desde aqui que Fluminense foi mais. Foi mais, aunque a sensação é que Boca sempre teve essa chance, como o dizia Chiquito Romero, Pipa Benedetto é o mesmo. Mas o fútbol do Fluminense, por momentos, a um toque e de manejo, e sintiéndose local, isso é inevitável, era um plus que ia ter. Vamos a ver se em breve, também podemos sumá-lo a Seba Bataglia aqui para perguntar-le mais tecnicismos, e sua visão, que por suposto que é distinta e nos interessa. Pero Fluminense é campeão, eu acho que é justo, de esta Conmebol Libertadores, com voltas emotivas como a de Marcelo e a história que contava Migue, história de vida, de sua abuela, de pertenência, de volver aos 35 anos depois de haver ganado todo o que quiso absolutamente a nível mundial e de clubes com Real Madrid, com Brasil, e se dá um gosto como Felipe Melo, como Ganso, como Germán Cano, que é uma bestia. 13 gores em 12 partidos, é uma bestia Germán Cano. Veremos se há uma chance de seleção, se é valorado por Escalone e companhia. Les digo, hola, Buenos Aires. A terceira é a vencida, mesmo Cano, que aí o vemos levantando a bandera argentina, o goleador de Fluminense e o goleador da Copa Libertadores, quando mete esse gol, digno gol do ADN de Fluminense, todo, absolutamente todo, os dois extremos juntos em uma banda, os toques, as paredes, mesmo Cano retrocedendo para ter a pelota em uma grande posição e finalmente rematar. Quando festeja esse gol, faz o número 3. Termina ganando nesta lucha de números, a terceira é a vencida e a primeira Copa Continental para Fluminense. Meu abuelo está no céu, está contento com a guerra Fluminense, vamos. Estão todos contentos, contentos, contentos. Graças a Deus, vamos, vamos Fluminense. E a pelota? Eu falei com o hábito, não me queria deixar a pelota. Eu lhe disse, por favor, por favor, é a terceira é o Libertadores, eu lhe mereço. Agora está, olha, é a terceira de Felipe Melo, a primeira de Fluminense. Graças a Deus. E olha que temos jogado contra River, contra Olimpia, contra Rentino, contra Boca, todos os equipos, contra Inter, todos os equipos grandes que han ganado a Libertadores. É uma coisa incrível, temos que fazer muitas festas. E as vezes que temos visto festejar por Boca, agora cierra a história com Boca em frente. Sim, para mim, nós, quando temos jogado contra as gallinas de River, eu lhe disse que aqui podem ser gallinas, não há problema. Eu lhe disse que especial é jogar contra Boca. E para mim é um partido muito especial, tenho muito respeito e muito carinho à Boca e à toda a hinchada de Boca. E para mim é um partido muito especial, tenho muito tempo.